Visitam-se a mamãe, mon tia, lá o cê trouva o mambo que é malado, lá o cê trouva o mambo de la família, que cê trouva, mon senher, aquele que papo é o dia, desorientado, sete pessoas que abortam, mon senher, lá foi todo aquele cã que é danzinha de prisão, que ama, mon senher, realizar o milagre das sete famílias, das sete mesões, do nascer do pão, mon tia, que a família e sete pessoas, vão continuar a viver, e a vida é descheque, e a vida é destruída, nós, senher, vão ser mamãe, e changem a vida, desanfãs, desanfãs que cê trouva, da droga, desanfãs que cê trouva, da delencança, desanfãs, vão ser que hoje o dia, é o dedo do netro de trabalho, a le parã, fiã, senher, fiã, desanfãs, 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 mon senher, que na rivepá, a réuncia, le nivô escolar, le nivô de trabalho, o ilha projeta, e les anfãs, são duas a bloqueio, hoje o dia, senher, hoje o dia, sete pessoas, ele passa, com a foto, para determinar, senher, o mudança, visita o dia vivante, lá onde se encontra, o marido de essa mulher, e vem, senher, livrar, o couple que não vivem bem, mas hoje, senher, ele passa no hotel, para determinar o mudança, 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 no nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, amém. Primeiro, o que eu disse, é a fé do Cœur. Eu tive uma fé que ele dizia para o nome. Eu me sentia tenue malgras as situações. Eu des teus que ele disse, não era a fé. Eu tenho 1 тыs océano, do An denn se décida no cuidado no ar. Não, 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 não era mais ouve. Eu des me gibralo montou Then Program, le pan na Current. Eu des me ligaflexão, meu dança. Eu des me Selbst. Teni gente da Street musste, morador,ixa a e de para que eu ameaça o tempo, eu tenho rauma sentimental. Eu des megalo murderer, minharateisa é morada há por sabores, eu des megalo delivery durante 15 anos. Eu της de Alômbra, estou no meu medo e ai nasc饜 a mim, eu penso em seus picos. Amém! 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 A primeira coisa que ela recebeu, foi o que? Amém! E isso é quando a pessoa vem e compreende que ela vai dar sua vida a Jesus. Porque há outros que vêm e não compreendem isso primeiro. Ela compreende sua vida a Jesus. A paz é entrou. E os resultados extraordinários se são encherlados. Então você vai ver os resultados extraordinários. Antes de chegar à l'église universel, antes de praticar a fé, como era sua vida? Minha vida não era apenas como nos falam. J'ai atravessado um pouco de dificuldades para vocês aqui, ao Est. Hoje, eu quero te mostrar sobre a razão que eu fiz a feito para uma léglise universel. Eu sou, eu sim, eu sou mentira, aos 5 juízes. Avant eu não ia fazer a eglise, eu passariai na chão imitável. Como você dizia. Meu irmão pensava que era não, 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 não. Eu refusava. Até o dia de 4 juízes. Já que eu não fiz uma léglise. Eu não fui para vocês para vocês, não se encontram ativerem. Amém! E esse número que eu chamava de contratação da minha vida. Arribando ao hospital, era muito complicado. Eu não consegui me acordar. Afinal disso, eu recebi mais uma outra. Seu choque-se que não era verdade, eu morreria. Então, a vida é uma opção. A vida do universo que me salvou. A vida do universo que eu estava com licitação, Buenos dias, eu acho que não era verdade. Não era verdade, eu não era verdade? Mas négatório, o meu amor. Tudo bem? O pastor, ele volta com a minha mãe, eu o trabalho para mim, as pessoas ciências ben。 Eu vou falar que eu vedo nossos irmãos, eu me sei a fute, eu fui na frente. Eu recolhia e o que eu falhei eu e o para tirar meu filho. Eu cresci. Eu não sabia como se serve para o meu filho. Eu nunca sabia como se sentaria. Eu não sabia que a gente anotora, não sabia que fazia, pois eu sentia a... Eu sou o reglamento de Deus versel, meu parceveu, meu chefe de priado e uma matematica que ela foi giguio. Eu sendo, eu sei que há eu falho, sem mancar, eu nada de me o que eu não quero. Eu me lembro da minha vida. C'est-à-dire a prião, então a prião, a reivindicão. Hoje eu sou que eu sou guéri, completamente guéri. Amém. 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 Le dia de mirar, que ele é toujours présent, como vous pouvez constater tout le bien, dans les témoignages que nous venons, d'accompagnés. O que é espiritual, meu amigo, só o que Deus é capaz de nos ajudar. O que é físico, eu posso nos ajudar, a família pode nos ajudar, os amigos, os avocados, os médicos. O que é físico, os pessoas poderão nos ajudar. O que é espiritual, só o que Deus é capaz. É capaz de nos ajudar. O que é espiritual, é invisível. Como aquele cã que sofreu, desde há anos, com uma maldade, começou. Ela nos contou. Ela procurou um pouco para tudo, mas, porque ela não pode ser guerrida, mas, através da fé a ela, ela obtém essa guerrissão, e você já viu lá, nas imagens. Eu vou ler mesmo, tudo a lei, demandei-se, sei que nos é de si, na minha missão, de repetir, é um coça, são testemunhagem. Tudo a lei, não vai repetir, um coça, é testemunhagem. Mas que ele é testemunhagem de certa fama, seja a realidade de muitas pessoas, seja a realidade de quem me guarda, nesse momento, que eu fui a vítima dando mal, o nível de som sã, dessa sã, de som pê, dessa tete, de pessoas que me regardam, de fama, que são esterilhas. E o momento que eu vou começar a xerxer, lhe historique, da vôtre famí, vou ver que tudo é mundo é um fã ter, tudo é mundo aí, desamfã, mas o momento que eu vou regarder, eu vou atrever, vou ver que, atandem, mas vinha de ferrando. Porquê a minha vida é diferente? Porquê a minha gente não não vai conseguir se os outros não conseguem? Porquê a gente não não vai conseguir se todos os outros não vão conseguir? E a pessoa começa a se poser de questões de porquê a dizer sim, de porquê a dizer lá, de porquê a dizer essa situação. E lá, ela chega a um momento dessa vida que ela começa a se pensar que som k a ele não é normal. Isso não é normal que ela não não encontre de trabalho. Isso não é normal que ela tenha tantos diplômes que ela é inteligente e que ela não não encontre um trabalho que lhe convém. Isso não é normal que ela não tenha um pé de vinho e vários passos no rio. Isso não é normal que ela já cherche o melhor especialista aqui no país e mesmo ao exterior e que ela continue sempre malada. Isso não é normal que os pais que me regardam nesse momento que vocês estavam sacrificando em favor de seus filhos e hoje os filhos aportam desculpem-me de vous dizer só os mãos de moito desculpem-me de moito desculpem-me de moito desculpem-me desculpem-me des migrê-me que vocês não suportem mais vocês fazem só os mãos que pleuram e vos dite tudo só ela não sortira tudo só você vai fazer que só as mãos vão enfoncer dessa situação eu sei que vocês conhecem os sábios moventes que nós já vimos nos filmes a pessoa que tombe nos sábios moventes mais ela essaia de se debater mais ela essaia de fugir mais ela se enfonça e há de gente que é nos sábios moventes espíritas elas vão falar você vai criar de led você vai demandar o seu cur você vai sair de certa situação você se enfonça mais só ele é capaz de vos sol ele é capaz de venir você preparar um verdão e tudo no salão e ele vai ele vai de certa situação mas eu vou demandar da companhia um cor setemunhagem que é até ele mão forte ele resiste ou ela hesite de ven alegria ela é tem mal ada ela so fé jusqu ao que ela acerte que ela réussiu a l'unção com ele e hoje graças a sua história a été completamente transformada acompanhamos qual a setemunhagem o o o o menos, a razão, eu estava a paz do Senhor. Eu veni à minha paz, eu fiz em sobre a paz do Senhor, eu me senti feliz mal dos casos, mas a risco de estar em cima da paz do Senhor. Antes não havia a paz? Não, eu mas de Deus! Eu veni à minha paz do Senhor e o Senhor! Você ainda não, eu não tenho nada resgatado para pensar. Eu devo nos irmãos, porque eu não tenho o Senhor! Na primeira coisa que eu fiz em vida do Senhor, eu não tenho a paz do Senhor, eu tivemos uma paz do Senhor. Eu sabia somos todas as situações. Mas na segunda, pela paz? Eu tenho na segunda. Não, eu tenho que estar no Senhor, Eu estou em casa, eu estou em casa, eu estou em casa, eu estou em casa, eu estou em casa. A primeira coisa que ela recebeu foi o que? A paz! Isso é quando a pessoa vem e compreende que ela deve dar sua vida a Jesus. Porque outros vêm e não compreendem isso primeiro. Ela compreende que ela deve dar sua vida a Jesus. A paz é, André, e os resultados extraordinários são engenidos. Então você vai viver os resultados extraordinários. Antes de chegar à l'église universel, antes de praticar a fé, como foi foi foi? Mãe não era apenas como me falha. Eu travesti muitas dificuldades. Os outros se conhecem. Hoje eu vou fazer um teus de testar, Eu vou fazer um teus de testar, E a relação que Deus tem feito para mim a luz universel. Eu sou, eu estou em casa, eu tenho um teus de testar. Eu sou, eu estou em casa, eu sou eu. Antes eu não tinha feito esse livro, eu passava na sala de chão, eu sou eu. Eu refusava. A minha mãe pensava que não, 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 não. Eu refusava. Até o dia 4 de juízo 2021. Quando eu me conteste, eu me conteste. Esse divanque. E esse divanque, apesar de contratação, eu me disse, arrivando à l'hôpital, que era realmente complicado. Eu não conseguia me acusar. A princípio, eu conheço a luz de uma outra. Seu chocismo é perigoso, eu morreria. C'est a única opção, e a única opção, que vai salvar você. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. O que você me disse? O pastor que me levou a minha mãe. Tudo o tempo, ele me levou. Ele me levou. Ele me levou. Ele levou para mim. Eu vou fazer o pastor que eu vi meus filhos. Eu me sinto. Eu fui descendu. Ele me levou. 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 Eu falei desde o mês. Ele me levou. Ele me levou. Ele me levou. Eu sou a pedieureotaure. Ele me levou. Ele da barrilha. Eu fui ser améliorado. I agora, Jesus caiu. Continuamente. E o problema é que a maladeira É abrir, ser bagagem é partir Você, você que nos acompanha Dão certa missão Prendeu-se a decisão D'être avec nous La dame tuttalele a dit que É ne me pas l'église Ela hésite Bocou de foie De venir à l'église Péter de ser votre cas O Zé tataché Aquele queixou-se pas foie Que ne change pas votre situation Que ne change pas votre vie Vous êtes attaché Aquele queixou-se que vous dites Comme ça, mais attendez Si moi je laisse, sei là Comment va être ma vie Débarrassez-vous de Elles ont dit Débarrassez-vous de Que sont ces personnes Vous ne pouvez pas savoir Que nous sommes Si vous ne venez pas La porte de l'église Elle est ouverte De l'handi Au l'handi Même les joues ferriées Nous sommes là De matin jusqu'au soir Afin de pouvoir vous montrer Que il existe Et ne solucion A votre problème Il y a Il y a Il y a Et le réacteur june Solucion A votre problème Nous vous âmvitons C'est de manche Soir A cette heure de Matin Ou à dixer de Matin A venir participer De la grande clamère Que est réaliser A un favel de la famille Nous allons accompagner Encore un témoignage Témoignage De quel can Que avait Anesprit de De masque Anesprit de veillesse Et vous allez Acompanhe-le Témoignage De cette femme Vous allez voir Que Sa vie A elle aussi N'a pas été facile Rejetée Par tous Elle passait Inaperçue Devant les autres Personnes Jusqu'au jour Qu'elle a trouvé La foi Et la foi L'a porté La délivrance Totale Acompanhe-le Témoignage Je m'appelle La sœur Diane Ici Je suis venu Témoigner Du masque Le viège Dans laquelle J'étais victime Cette malédiction M'a mené A souffrir Pendant plus de Dix ans Dix ans De souffrance Dix ans De solitude Dix ans De pleurs Dix ans De régime Et pendant Ces dix ans Je souhaitais S'imposer Plusieurs questions Dont la toute première Est Qu'est-ce qui m'arrive Pourquoi J'ai changé D'aspect Et lorsque Je connais Mes photos Anciennes Pour comparer Aux nouvelles Il y avait Vraiment Une très Grande différence C'était Le jour Et la nuit Parce que Ce masque Le viège T'a pas S'il m'a changé Mon visage Mais aussi Il a changé Mon teint Et Dans cette Soprance Dans cette Malédiction Je ne voulais Même plus Me regarder Au miroir Parce que Le fait De me regarder Me rendait triste Et les photos Aussi C'était difficile Pour moi De me prendre Une photo Et lorsque Il y avait Des mariages Des réunions De famille La seule chose Que je voulais C'était Fuir Mais Il y avait Toujours Un parent Qui me rattrapait En me disant Dienne Viens aussi On veut Une photo De famille Il faut Que tu Apparaisses Alors Je faisais Semblant D'être Contente De prendre La photo Mais Dans mon Intérieur C'était La tristesse Parce que Je savais A quoi J'allais Rassembler Et je ne voulais Plus voir A quoi Je ressemblais Donc Je suis restée Ainsi Et Je faisais Des photos Juste pour Faire plaisir Aux Parents Et Un jour Je suis venue A l'église Universel Là J'ai entendu Parler De ce que Dieu peut faire Et qu'il me Pelaisse A moi Avoir La foi Alors Je me suis Donné Cors A mes Esprits Dans Toutes Les chaînes Et propos Que l'on Faisait A l'église Et là Grâce A Dieu J'ai obtenu La victoire Mais Elle n'était Pas Total Parce Que Il y a Des jours Où J'étais Belle Il y a Des jours Où Je récupérais Mon teint Mais Dans la chasse Le Saint Esprit Je me suis Donné Un jour Et là Le Saint Esprit Est venu Comme une force A moi Pour détruire Vraiment Cette malédiction De basse De biaise Et Depuis Ce jour J'ai Obtenu Ma victoire De manière Totale Et parfaite Donc Aujourd'hui Je suis Une femme Différente Je suis Remplie De joie De bonheur Et Je ne m'intéresse Plus De savoir Qui est ma gauche Qui est ma droite Parce qu'avant Lorsque je me baladais Avec quelqu'un On ne regardait Pas On ne regardait Que les autres Même Lorsqu'il y avait Une discussion On ne m'écoutait Pas Ce qu'on faisait C'était De me faire taire Les autres Avez Voir La parole Mais Pas Moi Mais Aujourd'hui Je peux Dire Ce que Je pense Ce que Je ressens Et On m'écoute Tranquillement Ça C'est Grâce A Dieu Donc Je voudrais Aujourd'hui Encourager Mon frère Ma soeur Je ne sais Dans quelle situation Tu te trouves Mais Viens Auprès Du Seigneur Jésus Christ Nazareth Qui est capable Comme il le dit Dans sa parole Venez à moi Tout ce qui est fatigué Et chargé Je vous donnerai du repos Lui seul Peu vous donner la victoire Que vous cherchez Depuis tout ce temps Mais apporter avec vous L'arme qu'il faut Qui n'est que la foi Et vous verrez A quel point Dieu est capable D'opérer Le miracle Dans votre vie Que Dieu vous bénisse La prière Est le lien Qui nous unit A Dieu A travers elle Nous nous libérons Des chaînes Qui nous emprisonnent De la mort Qui nous persécute Et nous trouvons La véritable raison De vivre C'est le moment De la prière Nous allons parler Avec Dieu C'est possible Que nous accompagnons De la maison De l'hôpital De son travail Elle croire Que à partir De cet instant C'est que est Tant possible À l'homme É possible À Dieu C'est possible Je vous bénisse Mon ami Recevez le miracle De Dieu Recevez la force De Dieu C'est possible Que vous avez En ce moment Peut-être C'est un moment Que vous ne savez pas Que vous savez dire Dormir en pé Mais sachez Que vous allez dormir En pé A partir De aujourd'hui Dieu va vous garder Dans votre nuit De sommeil Dieu va vous garder Vous protéger Il vous accorde Dans ce moment La benedicion Et la transformation Pour vous Et pour tout Et votre famille C'est un moment Je consagre Je bénisse L'hôpital L'hôpital Et l'hôpital Et l'hôpital Que cette personne Boe-hôpital Que la soeur Forte Fille Soeur Ebenille Non de pé De fils Et de santa Espírie Amém É graça Dieu Vive Ampede C'est Graça Dieu Amém C'est possible Mon ami C'est possible De avoir la paix C'est possible De avoir La benedicion Les témoignages Que nous avons Acompanhe Aujourd'hui Dans cette émission Parole de vie Il nous montre Effectivement Que c'est possible Vous que me accompagne Vous que avez déjà Perdi l'esperance Perdi l'espoir Vous que dites Comme ça Ça fait longtemps Que j'ai jeté L'éponge Je ne vais plus Lutter En faveur De ma vie S'il vous plaît Je vous demande Tentez encore une fois Mais Cette fois-ci Vous n'allez pas Tentez Seul Vous n'allez pas Tentez Et vous n'allez pas Essayer Sur la parole De qui que c'est Soir Mais c'est plutôt Sur la parole De Dieu Faites Donnez encore Une opportunité Même si vous avez 1% 1% De chance De vivre Prenez Ces 1% Remettez à Dieu Et Dieu A faire Un sorte Que c'est 1% De vivre Mais 1% De votre vie Car Dieu Tout est possible Que le Dieu Tu puissons Vous bénisse A vous Toutes votre famille Que le Dieu Tu puissons Benisse Cette nation Et que cette nation Soir Garder Benir Et na nation Prosper Et na nation De pé Dieu vous bénisse Au revoir Sous-titres par Juanfrance